O Balanço Geral mostrou ontem uma reportagem sobre a situação de água e esgoto na cidade de Barra Velha. A Prefeitura quer romper o contrato com a Casam, alegando que a empresa não fez investimentos determinados em contrato. Mas a estatal alega que isso não procede e nos mostrou relatórios de investimentos no município. E a questão do esgoto é tão complicada que já foi parar até mesmo na Justiça. Depois das críticas por parte da Prefeitura e da ameaça de encerrar o contrato por desabastecimento em Barra Velha, a Casam se defendeu. Segundo o superintendente da regional Vale Norte, Rangel Barbosa, a mudança de rio para a captação de água ainda não aconteceu, pois está prevista em contrato só para daqui a quatro anos. A intenção é buscar recurso hídrico no rio Itapocu, uma vez que o Itinga já não oferece condições de suprir a demanda. Nós temos um contrato firmado no ano de 2016, desculpa, o ano foi em 2013, do contrato com Barra Velha. O plano municipal de encerramento de Barra Velha foi elaborado no ano de 2016. Então a Casam tem as metas executivas conforme constam no plano de encerramento que o próprio município elaborou. A Casam como companhia estadual tem todo o interesse de antecipar essas obras, apesar de que no contrato com o município a nossa obrigação é a partir do ano 2024. Nós já temos estudos de buscar águas em novos mananciais, até porque Barra Velha, os mananciais mais próximos, de maior capacidade, sofrem com a própria salinização da água do mar. Então é necessário buscar água a cerca de 20, 30 quilômetros distante da área urbana. Então a Casam possui planejamento, a Casam vem executando conforme metas previstas no contrato, conforme o próprio planejamento que o município contratou a Casam para ser executada. Sobre a criação de novos reservatórios de água para enfrentar crises de estiagem como a sofrida em 2020, Rangel explica que a estrutura construída no bairro São Cristóvão faz parte dessa ação. A médio prazo, eles também pretendem implantar uma estrutura no bairro Itajuba. O projeto da adutora está em fase final. Sobre os valores investidos nos últimos anos, Barbosa diz que a estatal tem cumprido a meta. No relatório enviado à NDTV, a Casam aponta mais de 7 milhões aplicados entre os anos de 2013 a 2019. O contrato praticamente prevê a execução de 6,1 milhões de reais em investimentos. A Casam tem um balanço de aproximadamente 7 milhões de reais em investimentos. Não são apenas questões relacionadas a reservatório e captação, são uma série de elementos que constituem toda a funcionalidade de uma estrutura de abastecimento de água e questões até relacionadas a desigualdade sanitária. Toda a manutenção, bombeamentos, automação, toda a tecnologia envolvida no sistema de abastecimento de água, ela faz parte das metas do contrato. A partir de 2024 é prevista, conforme contrato de Casam e Conselho com o município, a partir de 2024 é prevista a execução de nova adutora de água bruta, novos reservatórios. A companhia, ela tende, ela quer, a população precisa que algumas metas, às vezes, sejam antecipadas. A companhia tem esse interesse, a companhia quer investir em metas que estavam previstas a longo prazo, mas investir a curto prazo. Um relatório realizado pela agência reguladora Aris de 2015 informou que a estatal estaria incluindo informações de investimentos no município de Araquari para justificar as melhorias em Barra Velha e que tais números não deveriam ser contabilizados. Em novembro de 2017, em outro relatório de fiscalização de contrato referente a dezembro de 2015 e dezembro de 2016, a Aris coloca nas considerações finais que a Casam conseguiu alcançar a meta no abastecimento de água, mas não no de esgoto, pelo terceiro ano consecutivo. No documento enviado, a estatal mostra como concluído o projeto de esgotamento sanitário no bairro Itajuba. Mas, segundo Barbosa, a ETI não evoluiu, pois aguarda algumas liberações ambientais, entre elas do IMA, órgão que também pertence ao governo do Estado. Só que, independente da concessão da licença pelo IMA, é o município que necessita determinar a área onde deve ser implantada a estação de tratamento. A questão encontra-se judicializada o município condenado a apresentar a documentação adequada para a Casam dar seguimento à conclusão do projeto em início das obras. Segundo a assessoria do município de Barra Velha, a responsabilidade de apresentar estudo técnico, projeto, execução da obra e aquisição do terreno é de inteira responsabilidade da Casam. Devido à rejeição do projeto apresentado por parte da concessionária, a segunda vara federal determinou, então, que o município apresente uma alternativa técnica. E esse estudo está em fase final de elaboração. Procuramos o Ministério Público Federal, que disse que ações envolvendo o tratamento de esgoto são antigas em Barra Velha. Uma delas está pendente de julgamento há quase 17 anos, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A movimentação mais recente foi um deferimento em favor do município, que pediu mais prazo para concluir o projeto para indicação de um terreno para a sede de tratamento de esgoto. O processo está judicializado e a Casam disse que vai responder até o fim do mês os questionamentos da prefeitura. Enquanto isso, a comunidade aguarda o desenrolar do impasse. Na semana em que a cidade ficou quase sete dias sem água, Sulamir teve que dirigir 54 quilômetros para conseguir tomar banho no município vizinho. A gente se virou tendo que sair das nossas casas, indo para outra cidade, para casa de amigos, para poder tomar banho e comprando água para fazer comida, para poder tomar água. E completamente imontoando roupa, louça, tudinho para quando voltasse a água. Todas as noites eu ia a Joinville. Na última noite, que foi a noite de domingo, acho que não tem nada dia primeiro, que eu fiquei esperando a água voltar, que chegou já era uma hora da manhã. Já pensou? Pensou uma situação como essa? Olha, nós questionamos também o Instituto de Meio Ambiente sobre a análise do pedido da instalação de uma estação de tratamento de esgoto no município. E, por nota, a assessoria informou que, por determinação judicial, Fundema, de Barra Velha, repassou a competência de licenciamento ambiental referente ao bairro Itajuba ao órgão estadual. A Kazan formalizou um pedido em novembro de 2018. No mesmo mês, a equipe técnica pediu esclarecimentos. E, em maio de 2019, renovou pela segunda vez o prazo para a Kazan se manifestar. A concessionária não respondeu às perguntas. E, em agosto do ano passado, com os documentos solicitados, não foram apresentados. A equipe técnica do IMA sugeriu o arquivamento do processo. Depois disso, a Kazan não pediu um novo licenciamento ambiental para implantação da estação de tratamento. Bom, enquanto isso, quem sofre é o povo, né? Que fica na ponta da corda.